A Samara E aí meu irmão, abra a mala do carrão Chama a sua periguete pra curtir o pancadão E bota pra descer, pra descer na pegada O galeguinho é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada O Big Dantas é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada O Leandro é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada É o neguinho, é o rei da mulherada Pega o caminhão, busquinha, caminhonete Vamos dar rolê, lotadinho de periguete Pega o caminhão, busquinha, caminhonete Vamos dar rolê, lotado de periguete A rainha do Brasil, é o Jerô Mineirinha que vem portada, maravilhosa Obrigado pela força, pelo apoio Chegando o coração do Big Data E não paga aluguel, viu, Jerô? Alô, macarrão Vai, vai, vai E aí, meu irmão, abra a mala do carrão Chama a sua piriguete pra curtir o pancadão E aí, meu irmão, abra a mala do carrão Chama a sua piriguete pra curtir o pancadão E aí, meu irmão, abra a mala do carrão Chama a sua salvadinha pra curtir o pancadão E aí, meu irmão, abra a mala do carrão Chama a sua piriguete pra curtir o pancadão Bota pra descer, pra descer na pegada O Nem Santos é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada É o rei das brigadinhas, tá? O Nem Santos é o rei da mulherada Bota pra descer, pra descer na pegada O Voltão é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada É o Bocadão, é o rei da mulherada Bota pra descer, pra descer na pegada O Macarrão é o rei da mulherada E bota pra descer, pra descer na pegada O Bocadão é o rei da mulherada Vai, gareguinho Melhor de agradecer no Brasil